Vitão Cassiano, mais uma vez desculpa, uma vez satisfeito com a alocação da carteira e tendo caixa em quais ativos seria adequado estacionar capital Banco do Brasil, Dondoprev, Klabin Fleury, não estou a fim de alocar em renda fixa então, assim primeiro parabéns porque as opções são bem casadas ali com o que eu veria acho que Banco do Brasil tem menos a dar do que os outros ativos me parece pensaria um pouco no prazo se existe a disposição em esperar um pouco mais me parece Klabin e Fleury como uma decisão ali mais que possivelmente leve um pouco mais de tempo mas que tem mais a dar de resultado a Fleury acabou de fundir com a Hermia Pardini teve a liberação e agora deve começar de fato mostrar a união daquilo que deve eventualmente refletir especialmente com o efeito de exuberância de queda de juros a galera vai ficar empolgada e vai correr para renda variável esse é um dos ativos que deve chamar a atenção Klabin acabou de construir a segunda máquina a gente não deve ter deve ter talvez uma uma contribuição pequena da primeira máquina nesse trimestre talvez nenhuma porque foi bem próximo ali do final do trimestre se não me engano que concluiu a construção e deve haver um Rempap que deve ser paulatino aí com 12 meses para de fato estar em operação total aquela máquina MP28 então também é um processo que pode ser ajudado pelo oba-oba de juros que começou a cair mas pode levar um pouco mais de tempo o Doutor Prev tem menos a dar de percentual mas eu acho que deve retornar a capital mais cedo então basicamente levaria isso em consideração acho que Banco do Brasil não é o caso eu acho que a gente está tem ali alguns por cento ainda para dar de ganho enquanto isso paga dividendos JCP e por aí vai mas para estacionar capital pensando médio e longo prazo talvez um pouco mais de paciência Clabin e Fleury um pouco menos de paciência do Doutor Prev então iria nessa direção mas as opções que foram dadas foi muito alinhada o que estaria na minha cabeça é bem por aí tá Então, vamos lá.